Boas pessoal, desta vez estamos novamente perto de Penacova. Estamos em Foz do Caneiro. Temos aqui o Rio Mondego aqui a passar e este é um dos pontos de início do trilho Ribeira de Arcos, o PR4 de Penacova. Ora, a nossa ideia era ter começado em Aveleira, mas não encontramos um sítio porreiro para pararmos, almoçarmos, mesmo que tínhamos passado pela Mialhada e trouxemos umas chanzinhas de leitão para o nosso almoço. Ora, estamos no início, tem aqui esta fontezinha e estamos na Rua do Zorro, tem um nome muito engraçado, mas fica aqui a nota, estacionar aqui nesta zona, carros pequenos, ainda se consegue aqui qualquer coisa. Mas uma coisa como a estrelinha, só ali depois daquelas duas curvas, tem ali uma zona que nos permite, tem um mirador para o Rio Mondego e que nos permite ali estacionar. Vamos dar início ao trilho Ribeira dos Arcos, fica aí o link para o trilho que nós fizemos e vamos vendo o que é que nos vamos encontrando pelo caminho. Acompanhem-nos nesta aventura. E começa-se bem, subir escadinhas, subir escadinhas, subir escadinhas. Depois das escadinhas a subir, começámos a descer, houve-se o Ribeira dos Arcos lá em baixo e o trilho já com alguma erva devido às chuvas destes últimos tempos, mas já se começa a ter um deslumbre daquilo que nos espera este passeio. Com o trilho muito bem sinalizado e aqui com uma placa a dizer Cascata, o trilho continua pelo seu curso, mas depois há sim estas pequenas coisas que nos... Ah, é o que nos fazem vir a estes locais. Cascata lindíssima, Cascata, a Ribeira dos Arcos, tem ali inclusive aquele banquinho para sair ali umas fotografias e é onde nós vamos parar durante um bocadinho para absorvermos toda esta beleza. Cascata, a Ribeira dos Arcos, tem ali uma coisa que nos espera este ano. Ora, e o verdadeiro trilho com umas escadinhas para a gente subir e continuar pela parte superior. Ora, muito interessante. Cascata, a Ribeira dos Arcos e a Ribeira dos Arcos e a Ribeira dos Arcos e a Ribeira dos Arcos. Depois existem muitas, muitas pequenas correntezas de água pelo nosso trilho, mas a maior parte delas estão completamente, completamente cercadas, fechadas, tapadas com silvas. Mas as poucas que ainda se conseguem ver, isto é qualquer coisa de lindíssimo. Ora, sobe lá, mostra lá como é que se faz. Uma parte do trilho e bem ela, Armada Indiana Jones. E vamos continuar. Isto assim tem piada. Ora, aqui está uma das situações que eu estava a referir. Houve-se uma boa queda de água lá em baixo, mas depois com as silvas está completamente a tapar todo o leito do rio. A única coisa que está bem limpo, e aqui os nossos parabéns à Câmara de Pinacov, está muito bom. Ora, este trilho continua a surpreender-nos com mais uma pequena cascata, uma passagem superior ali com uma laje e o trilho sempre muito bem delineado. É lógico que a nossa pena é, depois contrastar algumas partes, ou maior parte, do leito do rio estarem assim cobertas com silvas. O que, de um ponto de vista da beleza, é o que nos entristece. Realmente, depois de termos assim esta parte completamente coberta, é realmente muito pouco bonito. Mas, vamos continuar a subir, vamos então passar ali por cima da cascata, e depois vamos subir, 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 e subir, e subir, e subir, e vamos até a aldeia de... Ah, falha-me sempre o nome. Tem uma gente lá a chegar e eu volto a dizer. Depois temos assim umas asanhas reconstruídas, com muito bom aspecto, e que se consegue olhar lá para dentro, com uma decoração muito à moda antiga, e que depois acompanha o trilho, tal e qual, como até aqui. Espetacular, com linha d'água sempre a acompanhar-nos, e é um daqueles que está a valer a pena, muito, muito a pena. E depois o nosso trilho traz-nos ao asanha, ao rodízio da levada, acho que é assim, pelo menos é assim que estaria no mapa, mais um moinho, e que foi convertido, restaurado, e que está com muito, muito, muito bom aspecto, com acesso... Aham, pois é, não é fácil. Não é para quem queres, é para quem pode. Neste tipo de trilhos, há uma coisa que nos vem sempre, sempre à lembrança. Quando fizemos um dos trilhos, lá em cima, ao Poço Negro, no Jerez, pelo caminho encontramos um casal com um reguilazita pequenito, um reguila, que já não me lembro do nome do miúdo. Como é que ele dizia? É pigoso. É pigoso. Isto é muito pigoso. Isto é muito pigoso. Isto é muito pigoso. Pá, eu não me lembro do nome do rapazito que ia com os pais, mas cada vez que fazemos este trilho, este tipo de trilhos, há sempre alguém que diz, cuidado, que é pigoso. Mas pronto, este não tem nada assim de muito perigoso. Chegámos à aldeia, voltámos para trás, mesmo porque tínhamos passado com a autocaravana no interior da aldeia. Vamos regressar ao início do trilho. Vamos passar agora em direção à Pernacova. Vamos ver... Vamos ver o que é que, entretanto, vamos fazer. E assim termina mais um vídeo pequenino, só mesmo do trilho deste ribeiro junto à Pernacova. Agora vamos seguir viagem, vamos até aos passadiços do Ceira. Acompanhem-nos nos próximos vídeos. Não se esqueçam de subscrever o canal, clicarem no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E acompanhem-nos nas próximas aventuras. Até já!